Seja bem-vinda a esse curso e parabéns pela iniciativa de querer fazer a diferença na vida do seu filho. O que você vai encontrar aqui é o beabá, é o passo a passo pra você alfabetizar o seu filho. Sim, você mesma, sozinha, em casa, sem precisar de mais ninguém, tá? Tudo isso que eu vou te passar era tudo que eu queria ter encontrado lá no início, quando eu decidi alfabetizar a minha filha, quando eu tirei ela da escola, mesmo sem saber por onde começar, tá? Então, eu vou te passar, vou te ajudar, passo por passo, dia após dia, durante 10 semanas. Fica comigo aqui, fica ligada, tá? E siga o passo a passo, que lá na frente, em 10 semanas, o seu filho estará lendo e escrevendo pra você. Semana 1. Todos os materiais estão aqui embaixo disponíveis. Clica em cada um deles, baixe todos que eu vou te mostrar como é que a gente vai trabalhar, tá? Primeiro, você vai olhar essa planilha. O que a gente vai fazer na semana 1? Bom, vou trabalhar durante os sete dias, os sons das letras, tá? Aqui, durante os sete dias da semana, eu vou trabalhar o som das letras, rima, aliteração e caligrafia. Vamos lá. Esse aqui você vai imprimir, vai colar na parede, eu aconselho você colar na parede, para que a criança visualize as diferentes letras, né? A bastão e a cursiva, tá joia? Você vai imprimir esse aqui e vai recortar como se fossem uns cartõezinhos, para trabalhar com a criança, tá? Vai recortar também isso aqui em cartõezinhos, tá? Vai recortar. E, além disso, esse. Está tudo disponível aqui embaixo, só baixar. Eu alfabetizei a minha filha em 8 semanas. Ela tinha 4 anos e 10 meses com 5 anos. Ela já estava lendo. Não estava lendo assim. O sapo briga não é rápido. Viu uma placa lá, pare, ela sabe que é para parar. Você entende? Então, é isso. Em 10 semanas ou até menos, você vai conseguir alfabetizar seu filho em casa, só seguindo esse passo a passo, tá joia? Filme o último dia dele. Décima semana, sétimo dia. Filme e compare com aquela criança que ele era na primeira semana e no primeiro dia. Tá joia? Agora, vamos começar. A gente vai começar com o som das letras. Esse é o pontapé inicial. Comece com o som das letras durante o tempo que está ali. 5 minutinhos, tá? Vamos lá. Vou falar direto, depois eu repito lá no final. Vamos lá. Letra A. Qual o som? A. Letra B. B. Letra C. Letra... O C pode ser também. C ou C. Letra D. D. Letra E. E. Letra F. F. Letra G. G. H não tem som. Letra I. Desculpa. Letra I. I. Letra J. G. Letra K. 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 Letra L. L. Olha a língua lá em cima. L. Letra M. M. Letra N. M. Letra O. O. Letra P. Vamos lá. P. P. Letra Q. K. Letra R. Dois sons. R. R. Ou R. Letra S. S. Letra T. T. Letra U. U. Letra V. V. Letra W. É o som do U e do V. U. V. X. X. Letra. Y. I. I. E letra Z. Z. O cedilho é o mesmo som do S. S. E as vogais, tá? Um. Um. A. É. I. Tá? Vamos lá. Feito isso. Feito os sons das letras. Eu vou repetir rapidinho, tá? A. B. C. Ou S. D. E. F. G. Ou J. J. H não tem som. I. J. C. L. M. M. O. P. C. R. Ou R. S. T. U. V. Z. Z. O cedilho é S. Também. Tá jóia? Então tá. Fiz lá o som das letras. Rima durante três minutos com a minha filha ou com o meu filho. Filho. Vamos lá. Fala pra mim a rima. Qual o som final? Rima com violão. Rima é esse som final, tá? Pé. Rima com boné. Chinelo. Castelo. Janela. Panela. É o som final, é a rima, tá? Então você vai trabalhar com o seu filho durante o tempo que tá previsto ali na planilha. Presta atenção lá. Depois você vai pra aliteração. Essa mesma figurinha você vai falar. Mostra pra mamãe a figurinha que tem o som inicial do P. P. É esse aqui? Não, mamãe. Isso aqui começa com B. Que é o som do B, né? B. Boné. O som do P é o pé, né? Mostra uma figurinha que começa com C. É o X. Não. É o C. Castelo. Ah. Qual figura que começa com A? Avião. Muito bem. Qual figura que começa com V? Essa aqui? Não. Essa aqui começa com G de janela, né? Com V. É o violão. Tá? E assim por diante. Você vai pegar todas as figuras e vai citar na aliteração, tá? É o som inicial. Você vai trabalhar durante três minutos na primeira semana isso com o seu filho, tá? Mostra pra mamãe uma figura com o som do B. Vai mostrar um boné, tá? Feito isso, você vai terminar a aula com a caligrafia. Semana 1, dia 1, a caligrafia. Tem toda a setinha, onde começa e aonde termina, tá? O traçado. Semana 1, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Tá jóia? É só seguir a planilharzinha, colocar em prática, o material tá tudo aqui embaixo e fazer. Bora pra semana 2 agora. Bora.